Equipe Edson Auto, muito bom dia! Pessoal, trazendo para vocês mais um veículo Mini Cooper, Mini Cooper S, ano 2018. Nesse veículo instalamos o nosso sistema de Apple CarPlay com conexão sem fio, instalado na central original, preservando toda a originalidade, mantendo todas as funções do veículo e da mídia original, integrando muito mais conforto, comodidade e segurança. Acrescentamos câmera de ré, câmera de ré com linha dinâmica, olha só, esse veículo não possuía o sistema de câmera de ré, ok? Fizemos a instalação da câmera, tá certo? E Apple CarPlay com conexão sem fio. Todo o comando aqui pelo iDrive, você gira o iDrive e você vai poder navegar, escolher aqui os navegadores, seus navegadores prediletos como o Waze, Google Maps, por comando de voz, de maneira muito prática e simples, você vai poder também navegar nos seus aplicativos de músicas como o Deezer, Spotify, etc. Todos os aplicativos prediletos, os mais usados, para facilitar e deixar a sua experiência no veículo mais agradável, muito mais segura. Equipe Airtual Auto sempre trazendo novidades um pouco do nosso dia a dia. E este foi um veículo Mini Cooper, ano 2018, modelo S, que recebeu nosso sistema de Apple CarPlay com conexão sem fio, Android Auto e câmera de ré. Equipe Airtual Auto ficamos localizados na Rua Francisco Alves, número 166, Lapa, Vila Romana. Aguardamos sua visita, venha tomar um café conosco e um excelente dia a todos.